O Mike foi várias vezes tentar ver se a gente encontrava os nossos animaizinhos que a gente tinha perdido e ajudar outras pessoas. Então, quando ele voltou, ele já estava passando mal. Então foi aí que eu falei pra ele não rir mais, porque eu não queria perder ele. Eu queria que ele salvasse outras pessoas, Cabrinha, eu queria. Mas eu não queria perder ele, gente. Claro. Eu não queria perder meu marido, mas ele fez o possível pra salvar muitas pessoas, né? E a gente conseguiu salvar, porque se não fosse ele, pra poder ligar, pra poder explicar. E como finalmente veio a salvação? Depois da gente ficar horas e horas, né? Muitas horas, a gente não imagina como se salvou. E veio esses bombeiros pra nos ajudar e pra dar o melhor que eles podiam dar pra nos ajudar a se salvar. Depois a gente foi pra ambulância, porque meu marido, eu pensei que ele não ia se salvar, porque ele tinha inalado muito, ele estava passando muito mal. E levaram a gente pra ambulância, cuidaram da gente, depois fomos pra um shelter e ficamos lá. Você perdeu tudo que você tinha? Nós perdemos tudo, tudo que nós tínhamos. Nossa casa, nosso carro, nosso business. Nós perdemos tudo. Mas vocês sobreviveram. Mas o mais importante é que estamos vivos, né? E conseguimos ajudar outras pessoas. Se não fosse esse homem que está aí do seu lado, você não estaria aqui agora. Eu não conseguiria sobreviver. Mike diz que deu o seu melhor. Alguns não conseguiram. Eu estava, ao mesmo tempo, tentando ajudar a todos e encontrar os cachorros. Bem no final, eram umas 40 pessoas naquele local. A Andressa foi muito corajosa. Estou orgulhoso dela. Vocês agora são pessoas diferentes. Ah, com certeza. Eu estou muito traumatizada ainda com tudo. Eu tenho muito medo do vento. Tenho medo um pouco de estar dentro do carro, porque tivemos que ficar dentro do carro com o vidro fechado. Então, algumas coisas ainda me assustam. Mas estamos vivos, eu acho que isso é o que importa, né? O que você gostaria que as pessoas no Brasil soubessem? Eu queria agradecer a todos os brasileiros que estão em oração, que viram realmente um pouco do que aconteceu. Eu acho que eles não têm ideia do que foi, mas agora, com a sua entrevista, as pessoas vão entender e saber o que realmente aconteceu. Eu, a minha comunidade brasileira aqui, tem nos ajudado bastante e a gente precisa muito de oração nesse momento, né? A gente precisa muito de amor. Após enfrentar tamanha tragédia, eles têm pela frente um futuro incerto. Mais uma preocupação para o casal. Vamos dar o nosso melhor. Precisamos de todo o auxílio que pudermos conseguir. Somos uma pequena ilha no meio do Pacífico, que vai demorar muito para ser reconstruída. Vocês precisam muito de ajuda agora, né, Madreza? É, nesse momento a gente precisa não só de oração e de ajuda para a gente construir. A gente não sabe o que vai acontecer, né? É uma ilha muito pequena e muito desabrigados, muito desabrigados. Então, não sabemos ainda. Hoje estamos aqui. Amanhã a gente não sabe para onde a gente vai. Hoje, encontrar restos mortais é uma coisa. Identificá-los é outra. Um trabalho árduo em meio à dor extrema. Aqui, nesse momento, registramos a chegada de helicópteros do exército que buscam água no mar para depois tentar apagar as chamas que ainda resistem. Fábio Maximino, 46 anos. Metade de sua vida em La Raina, aqui no Havaí. Vim surfar aqui uma semana e nunca mais voltei. Tipo, me apaixonei pela cidade, fui abraçado. O brasileiro do Rio de Janeiro é proprietário de uma escola de surf e de uma empresa de passeios turísticos. Eu tenho uma ligação muito forte com a cidade, que me deu tudo o que eu tenho. Meus filhos nasceram lá. Apenas por sorte, Fábio e os filhos não estavam no Havaí no dia do incêndio. Coisas da vida. Eu saí de lá um dia antes com meus filhos para fazer uma viagem que não estava nos planos. A gente acabou saindo no dia antes, quando estava previsto o furacão fraco. A gente estava tranquilo, deixamos tudo em casa. A gente não se preocupou em guardar ou mudar o carro de lugar. Simplesmente foi um aeroporto de férias, uma semana com as crianças. E foi quando tudo mudou. Você viu a distância perder tudo? A gente foi para o Texas, onde era o nosso destino final. E foi quando eu comecei a chegar e ver os vídeos do início da tragédia. E todos os lugares que eu trabalhava queimaram até virar cinzas. Além da sua casa? Além da minha casa, além do meu carro. Todos os meus bens materiais foram completamente destruídos. Como a cidade inteira. Você viu tudo isso lá do Texas? Eu vi do Texas. Eu comecei a ver o outro lado da cidade queimando. Meu coração partiu na mesma hora. Já sabendo que um monte de amigo que é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, ali eu já estava triste de ver todo mundo... O frisson que causou todo mundo já desesperado, tentando ajudar o outro, tentando salvar os bens materiais. E até então eu não tinha noção o quanto poderia piorar à medida que o tempo foi passando. E a medida que o tempo foi passando, eu fui vendo mais vídeos. Até perceber que estava perto da minha casa. Estou bem desesperador ver de longe, não poder estar lá para ajudar. Mas eu acho que quando acontecem essas coisas, para a gente realmente ver o que é bem material, a gente pode construir. A gente sofre, é difícil você ver tudo o que você conquistou ao longo dos anos. Mas no meu caso, quando olhei para os meus filhos, tudo o que eu precisava estava comigo. Eu salvei a minha vida, a vida dos meus filhos. Mas teve muitas pessoas que não conseguiram se salvar. Você não conseguiu voltar para lá? Eu ainda não consegui emocionalmente, porque... Primeiro que a cidade está fechada, ainda estão contando os corpos. Os registros de um amigo mostram o que Fábio acompanhou angustiado de longe. Meu amigo, enquanto eu estava lá no Texas, ele já estava me mandando já o update do que estava acontecendo. E isso é na mesma rua da minha loja, da minha escola de surf. E isso já é um vídeo. Ele tentando alertar os vizinhos. Isso é ele no segundo andar, em frente à escola do meu filho. No segundo andar da escola dele, filmando já que o fogo está em volta da escola. Então ele não tinha opção a não ser desistir. Você já vê que não dá mais para ver nada, e a fumaça começa a sufocar as pessoas. Quando ele saiu dali, ele me ligou e falou, tem corpos caídos no chão, desmaiados pela fumaça. Eu não vou ficar aqui, eu tenho que ir embora. Uma cidade amigo, confortável, que abraça os turistas do mundo inteiro. E de repente, essa cidade está destruída, em vidas que a gente imensurava. A gente não tem noção quantos amigos estão ali, quantos amigos se foram. A gente não tem noção, porque as autoridades não têm noção. Então você fica com um sentimento de solidão, de não ter um amparo. Para ele, a ilha é um paraíso despreparado para lidar com tamanha catástrofe. como é que você definiu o que aconteceu? Tragédia. Tragédia da natureza, mas houve uma negligência, porque nós estamos em 2023. Com toda a tecnologia que os Estados Unidos tem, o estado do Havaí sendo um dos maiores estados em termos de turismo, um estado rico, é inadmissível você não ter uma proteção das autoridades em termos de organização, em termos de... Um alerta. Um alerta. Tem, mas deixa a desejar, porque... E para você, a gente não está preparado. A cidade de La Rainha não estava preparada. Da montanha ao mar, é um campo de cinzas com cheiro de guerra, de destruição. La Rainha é um paraíso, era um paraíso com vida, agora é um paraíso sem vida, porque acabou tudo. E para você, a gente não está preparado.